E hoje eu recebo os dois num pleito aqui de vários investidores do fundo, o fundo hoje já tem uma base de cotistas relevante, um patrimônio também relevante, então isso é natural que nós tenhamos que levantar essas discussões, obviamente, tá? Mais de 20 mil cotistas, aí já o último informe 21 mil, 22 mil cotistas, então é importante que a gente debate esses temas com clareza. Bom, tem uma carta consulta, o André vai dar todos os detalhes também, que envolve não só a aprovação das demonstrações financeiras, o que eu acho que é ordinário, uma coisa extremamente comum, mas depois vem todo um embaraço ali sobre conflito de interesses e como o texto é denso, o texto envolve muitas variáveis, ninguém melhor do que os próprios gestores para explicar isso para vocês. hoje é um dia que eu fico mais quietinho aqui, eu acho que o pleito é deles e eu vou dizer até porque eu fico quietinho também, porque nós aqui na Suno e eu como analista nós não orientamos voto, né? A brincadeira até que eu faço aqui internamente é se o gestor quiser pintar o prédio de azul e eu achar que o amarelo é mais bonito, eu não vou orientar voto de ninguém, eu acho que uma assembleia ela é soberana, mas eu tenho como um dever aqui junto a todo mundo que nos acompanha de trazer essa pauta, trazer esse tema, porque como eu disse, ninguém melhor do que os próprios gestores para que a gente pudesse abordar todos os detalhes dessa carta consulta. Então vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez, Lucas e André, obrigado, viu? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez esse espaço, é sempre um prazer estar aqui e acho que nada melhor do que estar num canal com esse alcance todo que você tem para poder explicar todos os pontos, todas as dúvidas. A gente vem recebendo diversos questionamentos desde que a assembleia foi anunciada, mas é de conhecimento da maioria dos investidores que a gente estava num processo de oferta, então isso exigia de fato um cuidado com as divulgações, com as informações que deveriam ser públicas e aí agora, quase que encerrada a oferta, a gente tem aqui uma atenção dedicada a essa assembleia para, enfim, esplanar sobre todos os pontos que são necessários. Vamos começar de trás para frente. A votação, primeiro, precisa-se de quórum qualificado, no mínimo 25%, e a votação tem que ser até o final, 18 horas, do dia 22 de outubro, não é isso? Perfeito, exatamente. Então tá bom. Bom, o primeiro ponto, eu vou pular esse primeiro ponto, porque eu acredito que não faz muito sentido, que é justamente a parte de aprovação de contas, demonstração financeira, que é uma questão, uma pauta ordinária. Vamos então para o segundo item aí, que envolve vários desdobramentos, o primeiro deles então, é justamente essa questão aí da aprovação de ativos com conflito de interesse, onde no primeiro item trata justamente dessa pauta de se comprar CRIs, que foram estruturados ou distribuídos pela própria Equitari, e tem todo um desdobramento também em função da forte securitizadora. Então passo a bola para vocês, vamos lá. Legal. Bom, obrigado mais uma vez pela disponibilidade aí do canal para a gente falar sobre esse tema, né? Acho que é um tema recorrente na indústria de fundos imobiliários, principalmente fundos de papel, o IFOF, tem ocorrido algumas assembleias aí relacionadas a essa pauta de conflito de interesse, então, primeiro ponto, acho que não é uma exclusividade do HCTR11, a gente já teve algumas assembleias recentes aí para aprovação desse tema, no POD11, CVBI, RBRF, entre outros, que eu não estou me lembrando aqui, mas é um tema relativamente recorrente, e, inclusive, até para quem acompanha o Clube FII, por exemplo, no feriado ou no final de semana, teve um post do NOD sobre aprovação de conflitos de interesse, citou a HCTR11, então esse é um tema que tem ocorrido com alguma frequência nesse tipo de fundo. E aí, o que que tem de específico do HCTR11 em relação aos demais, e cada um tem a sua, cada assembleia dessa tem um ponto diferente, né? Mas o que que está na pauta aqui como ponto principal para a gente discutir hoje aqui com os cotistas, né? No tipo de CRI que a gente se especializou, vamos dizer assim, dentro do HCTR11, são esses CRIs com lastro pulverizado, que a gente sempre comenta das carteiras de recebidos, de loteamento, de multipropriedade, de incorporação, que tem, às vezes, 10 mil CPFs, 8 mil, mil CPFs, enfim, são vários contratos, né? Então, na nossa visão, para esse tipo de CRI, a segurizadora, ela tem um papel fundamental no controle, né? Dessa operação, dos recebíveis, enfim, quando você está olhando uma operação, um perfil mais corporativo, aqueles CRIs, CRIs da Petrobras, CRIs da BRF, enfim, na nossa visão, né? Enfim, a visão da HCTR, o papel da segurizadora, ele se torna um pouco menor, porque o gestor, ele consegue falar direto com o R&I da companhia, da Petrobras, da BRF, etc., consegue ter acesso às demonstrações financeiras, os relatórios diretos, consegue fazer a análise dele. Quando a gente vai, digamos, descendo a escala, aumentando a escala de quantidade de contratos e olhando para empresas de porte pequeno e médio, que é o que a gente faz hoje no HCTR11, a secretizadora tem também um papel muito importante no controle dessa operação, para a gente ter segurança de que a operação está saudável, né? Então, esse é o primeiro pilar, assim, que levou a... que iniciou esse trabalho, né? E aí, quando a gente olha para o mercado de CRIs pulverizados, os CRIs mais raízes pulverizados, a Fortsec, a forte securitizadora, ela é líder de mercado, é a securitizadora que tem maior market share nesse segmento específico, né? Então, até por razões óbvias, né? A Ektar e a Fortsec sempre tiveram uma parceria de negócio muito próxima, porque a gente levava a operação para a Fortsec estruturar, a Fortsec mostrava operações do pipeline dela para a gente, então, sempre existiu esse relacionamento muito forte e a gente via muita qualidade no controle do trabalho que era feito, né? E aí, esse relacionamento que era, enfim, já era bem estreito, em setembro, agora no final de setembro, poucos dias antes da gente convocar essa assembleia, foi assinada uma intenção de compra do controle da Fortsec pelo grupo dos sócios controladores da Ektar. Então, a partir desse momento, pela interpretação da instrução CVM 472, que é a que regra os fundos imobiliários, a partir desse momento está instalado um potencial conflito de interesse. Então, nós assinamos essa intenção e a efetivação da transação, como é comum no mercado de fusões e aquisições, você tem assinatura do contrato e depois tem o que é o closing, ou a efetivação da transação, que é para, de fato, passar os contratos na junta comercial, registros nos livros da companhia. Isso ainda não ocorreu, porque estamos esperando o resultado da assembleia. Lucas, só para ver se, então, vamos ficar todo mundo na mesma página. Antes, vocês eram parceiros, ou seja, você levava as operações para a Fortsec, a Fortsec apresentava para vocês. Num dado momento, e como você disse, em setembro, vocês perceberam uma oportunidade de negócio e, a partir de agora, vocês passaram a ser sócios de uma maneira mais direta da própria Fortsec. Ou seja, os CRIs vão continuar sendo estruturados da mesma forma, vão continuar sendo controlados da mesma forma, só que agora um braço, um braço da Equitare é uma participação societária na Fortsec. É exatamente isso que eu entendi. É isso. Os sócios controladores da Equitare se tornarão, após a efetivação de toda a documentação e a burocracia, né, para formalizar, se tornarão também sócios controladores da securitizadora Fortsec. Então, esse fato é um fato que gera o potencial conflito de interesse, segundo a instrução CVI 472, que é a que regulamenta os fundos imobiliários. Então, houve uma oportunidade, os sócios controladores da securitizadora tinham o interesse de vender a participação deles, botar o dinheiro no bolso, enfim, seguir a vida, olhar outros negócios, investir em outros negócios, mudar posicionamento. E a gente achou oportuno fazer essa aquisição do controle da securitizadora, por quê? A gente entende que ter a cadeia toda nesse segmento pulverizado, ter a cadeia toda verticalizada dentro de casa, dá mais controle para as operações e dá mais conforto para o gestor tomar uma decisão de investimento, você tem mais segurança na informação que está sendo recebida, o relacionamento é muito mais próximo, o controle é muito maior e por isso a gente entende que faz sentido. E, assim, independente da transação em si com a FortSec, assim como a gente sempre fez no passado, a gente também mantém o relacionamento com todas as securitizadoras do mercado para avaliar eventuais oportunidades, assim, a gente não tem problema algum com isso. Então, se uma securitizadora que não a FortSec apresenta um CRI, que faz sentido na nossa visão, não teria problema algum em adquirir esse CRI, pelo contrário, o importante é alocar a oferta e alocar com ativos que tenham boa relação risco-retudo. É isso que eu ia dizer, a FortSec, nesse caso, ela é um ator dentro do processo, né? Você nada impede de comprar um CRI da Habitasec, um CRI da Isec e por aí vai. A FortSec é uma a mais dentro desse pool de securitizadoras que tem, no entanto, pelo fato dessa sociedade em comum, vocês, então, precisam aprovar esse potencial conflito de interesses, uma vez que você tem agora, como o nome que você colocou, que eu gosto muito, né? Essa esteira, né? Essa verticalização, essa esteira, que como toda esteira, ela tem sempre o potencial conflito de interesses, mas, por outro lado, você ganha mais no controle e na proximidade da operação.